Galerinha, muita coisa estranha já aconteceu no Brookhaven e você nem sabe Muitos segredos obscuros e até mesmo misteriosos sobre o que realmente aconteceu aqui no Brookhaven Uma catástrofe aconteceu na cidade e muitas coisas aconteceram Esta carta que fica em um lugar secreto no hospital fala o seguinte sobre o que aconteceu Aqui no Brookhaven, todos disseram que dessa vez seria diferente, mas a história se repetiu Não consigo identificar a fonte de energia, mas parece ser além deste mundo Talvez a história nos mostre o caminho, mano do céu E esta mensagem galera, conta um pouco do que aconteceu na cidade de Brookhaven E o porquê de a cidade de Brookhaven ter ficado abandonada do nada Meio que todos foram contaminados com algum vírus alienígena Vindo dessa fonte de poder Meu Deus do céu galera, que top velho Esta carta que tem no hospital galera, conta muito sobre todos esses segredos aqui no Brookhaven E a culpada de tudo isso ter acontecido, galera do céu, foi a agência secreta Todos os experimentos, todas as bases secretas que eram usadas para fazer coisas terríveis contra os agentes E para sabermos de toda essa história galera do céu, desde a criação da cidade de Brookhaven Temos alguns filmes que contam sobre tudo isso E esses filmes estão espalhados por todo o mapa do Brookhaven E esses filmes galera, que contam sobre o que aconteceu no Brookhaven É mais um dos segredos escondidos no Brookhaven Que você precisa saber E eu vou te mostrar agora todos esses locais De todos esses filmes E também vou fazer um breve resumo Sobre todos eles Meu Deus do céu Galerinha, e esse é mais um vídeo da série Maiores segredos escondidos no Brookhaven E o primeiro filme galera, de toda essa história aí ó Do Brookhaven, está aqui na casa abandonada Bem aqui nesse local galera E tem uma chave específica Para você abrir essa tampa E está pegando o código aqui Desse filme aqui de Brookhaven Que é o primeiro filme E a chave que você vai abrir galera, está lá na base da agência secreta Eu vou lá para a base da agência secreta Que a gente vai ativar agora a chave para abrir essa tampa aqui ó Cataplau Boa galera, já estou aqui ó Na base da agência secreta galera E é aqui ó Onde você vai abrir aquela tampa Para você estar pegando o código Lá na casa abandonada E a chave galera Que abre aquela tampa É essa chave aqui ó A chave de número 4 Se você acionar essa chave Aquela tampa vai estar aberta Vamos voltar lá agora Para a gente estar pegando o código Play E chegando aqui galera Na casa abandonada ó Se você tiver ativado lá a chave número 4 Olha só isso aqui galera Aquela tampa vai sair daqui de cima Ela vai vir aqui para o fundo E aqui galera Está o código do filme Que a gente precisa Para estar colocando lá no cinema Beleza? Agora vamos lá no cinema Porque eu vou explicar para vocês galera É sobre esse filme aqui ó Beleza? Então vamos lá para o cinema Cadavral Chegando aqui no cinema galera Simplesmente você vai entrar nessa porta aqui ó Vai clicar aqui nesse nome aqui ó Enter code E vai colocar aquele código Que a gente acabou de pegar Lá na casa Abandonada ó 79987 Quando você acionar galerinha Vai aparecer um novo filme ali ó Plau Vai aparecer galerinha Esse filme aqui Nesse filme aqui galera Fazendo um breve resumo Para esse vídeo não ficar tão longo Depois quando você for pegar o código Você dá uma olhada aqui Nesse filme aqui Em específico galera Porque nesse filme aqui ó Conta como surgiu a história aqui De Brookhaven Como que a cidade Ela foi construída velho Começou ali ó Pelo senhor Mr. Brookhaven Galerinha E ele construiu a cidade galera A partir de uma pirâmide velho Pode ser galera Que essa pirâmide aí ó Seja algum tipo de estrela Que tenha caído do céu né Uma estrela alienígena Que é a fonte de todo poder Aqui no Brookhaven E a gente vai ver isso Nos próximos filmes aqui Que a gente vai estar coletando Beleza? Enfim galera Nesse filme aqui É a história aqui Do início de Brookhaven E agora eu vou coletar com vocês O segundo filme aqui Pra gente desvendar Esse segredo aqui Da história de Brookhaven E aí Catau lau E o segundo filme galera É o local onde você vai estar Encontrando velho Esse filme aqui galera É muito top Porque já conta É Como que Brookhaven Já estava sendo evoluída Pelo seu Mr. Brookhaven E o lugar onde está Esse filme galera Vai estar aqui ó Embaixo desse portal Aqui da cidade Do lado aqui Da casa abandonada O local vai ser Bem aqui galera Se você for lá na base secreta Você ativar Uma chave específica Vai aparecer aqui galera Um buraco E é aqui o local Onde você vai estar Coletando aí O segundo código do filme Aqui que conta Da história sobre Brookhaven Vamos voltar lá Na base secreta Porque eu vou mostrar Pra vocês Qual é a chave correta Pra você estar abrindo Esse buraco Que fica bem aqui Beleza? Então vamos que vamos Base secreta Aqui vamos nós Play Uau galera E aqui ó Dentro da base secreta Velho É que nesse local ó A chave que abre Aquele buraco Lá embaixo do portal Galerinha É essa chave aqui ó A chave de número 1 É a chave correta Que você vai estar acionando Para abrir aquele buraco Lá embaixo do portal E você está coletando O segundo código do filme ó Vamos lá pro portal agora Porque a gente vai pegar O código do filme Agora Beleza? Cola Boa galerinha Já cheguei aqui ó Próximo do portal E olha só isso Depois que a gente ativa A chave de número 1 Galerinha Aparece aqui ó Um buraco Aparece aqui galera Olha só isso aqui ó Já ia até ó Já desci aqui galera Já desci aqui Pra debaixo desse buraco E aqui galera É o local ó Onde você vai encontrar Aqui esse filme Aqui galera Que conta já Quando o Brookhaven Estava sendo evoluída Já estava um pouco Construída E mostra o momento Na qual o senhor Misty Brookhaven Estava instalando Todas aquelas Turbulações De energia Vou pegar aqui O código E vamos voltar lá Pro cinema Play Chegou aqui no cinema Galera Simplesmente Basicamente faz a mesma coisa Você vai colocar o código do filme 28117 Era o código do filme Que a gente acabou de pegar Lá no portal E olha só isso Vai mudar ali o filme Galera Esse filme aqui galera Já mostra A sequência do filme anterior Lá da casa Abandonada Aqui a gente já dá pra ver A construção ali Da delegacia de polícia Aí depois Já mostra A cidade de Brookhaven Já do jeito Que a gente conhece Olha só isso Que top Galera Esse filme aqui Basicamente Já é a cidade de Brookhaven É evoluída E com todas aquelas Turbulações Amarelas Com fiações Que vem da base secreta Que vem lá da elétrica E que vem De algumas casas Olha só agora Nessa imagem aí galera A tubulação amarela Meu Deus do céu Galerinha Agora galera Esse próximo filme aí Que foi o último filme Que foi adicionado Aqui no Brookhaven Velho do céu Esse filme aqui galera Conta muito Mas muitos segredos Sobre o que aconteceu Aqui no Brookhaven E o que pode vir A acontecer Aqui na cidade de Brookhaven Vamos estar pegando agora galera Esse filme aí Que é o último filme Que foi adicionado Aqui no Brookhaven Beleza? Então E o lugar onde você vai encontrar Galerinha Esse último filme Que eu acabei de falar Velho Esse filme aqui galera Talvez seja Um dos mais importantes Aqui dessa sequência De segredos aqui Escondidos no Brookhaven Que você precisa saber Velho Esse filme galera Onde você vai encontrar É aqui ó Se você entrar aqui Na delegacia E subir aqui Nessa escada Galerinha ó Aqui em cima Você não vai notar Meio que um lugar secreto Aqui ó Bem aqui na escada galera Tem um lugar secreto E aqui ó É o lugar onde você vai encontrar O filme galera E pra você abrir aqui ó Essa porta É muito fácil Muito simples Tem uma chave lá na base Também Que vai abrir Essa tampa ali Meio que uma porta E você vai estar conseguindo Coletar o código desse filme Então vamos lá Na base secreta Pra gente estar acionando Essa chave aqui Pra gente pegar Pra gente pegar o código desse filme Vão E eu já estou aqui Na base secreta Galerinha E a chave Pra você abrir Aquela tampa Aquela porta né Que tem lá na escada Da delegacia Galerinha É a chave De número 2 Se você acionar Essa chave Você vai abrir lá Entrar aqui dentro Vamos pegar aqui o código E já vou voltar lá no cinema Pra me explicar pra vocês É tudo sobre esse filme aqui Na delegacia aqui de Brookhaven Então Catavral Boa galera Já estou aqui no cinema Velho meu Que eu tenho uma bugada agora Chegou aqui E vamos colocar o código Agora daquele filme Velho Olha só aqui 69929 Só lembrando galera Que cada servidor Esse código Ele vai mudar Olha Coloquei um tab Eu vou clicar aqui galera E olha só Catavral Vai aparecer ali Galera Um outro filme E nesse filme aqui galera Fazendo um breve resumo Sobre esse último filme Aqui do Brookhaven Galera Ele fala aí O que aconteceu Com o Sr. Mr. Brookhaven Velho Meu que a agir secreta Ou os militares Eles foram atrás Do Sr. Mr. Brookhaven Galerinha do céu Parece galera Que o Sr. Mr. Brookhaven Estava usando Aquelas pirâmides Velho Para fazer alguma coisa ruim Velho Porque senão Ele não ia ser preso Ou galerinha A agir secreta Com os militares Estavam querendo saber Onde que está Aquela pirâmide Porque galera Aquela pirâmide É a fonte De todo poder Aqui no Brookhaven E todos esses segredos Galerinhas Estão escondidos Aqui no Brookhaven E talvez aí Você não sabia E o Fabio Dark Trouxe para vocês Galerinha E esse aqui Como vocês já sabem É mais um vídeo Da série Maiores segredos Escondidos Aqui no Brookhaven Que você precisa Sabe Então se você gostou Galerinha Já deixa o like Já se inscreve aqui No canal Para você não perder Nem o vídeo Aqui no Fabio Dark Porque eu vou trazer Vários vídeos Falando sobre Todos esses segredos Aqui no Brookhaven Que talvez ainda Não foi desvendado E a gente vai desvendar Beleza Então galera Vai aparecer dois vídeos Agora Já escolhe um Já clica E já vai assistir Porque está muito top Então é isso É nóis Tamo junto Clica nesse vídeo Que apareceu E já vai assistir Beleza É nóis Tamo junto Falou Fui Fui Tchau